Este é Ngugui Ngana Este é Ngugui Ngana Este é Ngugui Ngana Na sua condição de lunático Antes da sua cura Ngugui Ngana Nas vizinhanças de Nairobi E ele era conhecido Porque ele se assentava ao lado do supermercado Este é Ngui Ngana Você vê que este Este aqui Este agora é Kahúria O irmão dele Então Quando o Senhor anunciou Que os seus dois mais poderosos profetas Viriam a Central Park Quando o Senhor anunciou Que ele iria trazer os seus poderosos profetas Ao vivo na rádio Para conduzir o serviço de cura histórico E o Senhor me levou Até o seu trono Dentro do céu Esta foi a natureza Da ministração destes dois profetas Naquele tempo O Senhor está dizendo Que eles recebem instruções diretas de mim Eu Jehovah No céu E você vê que eles se visitam Como amigos Eles vão para o céu E então Jehovah Vem até aqui na terra E quando eles voltam Eles dizem que acabaram de voltar Da sala do trono de Deus No céu E que eles trazem as folhas As folhas Da árvore da vida Para a cura das nações Para preparar o caminho Para a vinda do Messias Que elas são para a cura das nações Vão e preparar o caminho Para a gloriosa vinda do Messias Então quando eu venho Eu começo a falar das gloriosas curas Os lunáticos sendo curados As tremendas curas Que os aleijados vão levantar e andar E os cegos enxergarão Os surdos ouvirão Que os ouvidos deles vão Abrir e se tornar sensíveis E os lunáticos serão restaurados Tornados sãos Então este é um daqueles momentos Quando o Senhor agora finalmente Anuncia o serviço de cura E então ele me envia e diz para eles Reunirem-se em 87 estádios E que eu iria simplesmente Comandar de Nairobi Este agora é Gugi Nhanha Na sua condição de lunático E por 20 anos Totalmente lunático E eles são gêmeos E a mãe dele Por 20 anos Nós temos o testemunho dela Que hoje Ela lutou com eles por 20 anos Dez anos destes 20 Ela ia e voltava Ia e voltava do hospital Em Matari O hospital psiquiátrico E então quando o anúncio Do serviço de cura veio Então nós enviamos Os nossos jovens Para ir buscá-los Amarrá-los E então trazê-los Ao serviço de cura Esta é a casa deles Quando os nossos obreiros Foram até lá procurá-los Veja a forma como Kahúria está andando E pegando coisas E falando sozinho É um estágio Um estado muito, muito triste Um estado muito dolorido O povo abençoado Vocês podem imaginar Pelo que é que as famílias Têm passado E é por isso que eu sempre digo Isso é quando eles o trouxeram Eles o trouxeram para a reunião Eles o trouxeram para a reunião Então pintar as paredes É um estado muito, muito triste Estas famílias Estão esperando pela unção do Senhor Onde os hospitais falharam Eles estão esperando a unção do Senhor Esta é o Gugu sentado ali Eles estão sempre esperando pela unção do Senhor Para vir e ajudá-los Eles ficam sentados lá por anos Muitos anos Eles estão vivendo fora Eles estão totalmente loucos 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 É surpreendente E você teme que haja infecções bacterianas Ele está comendo Veja a forma como ele come Pelo jeito está quente Então ele põe de lado É um estado muito chocante O povo abençoado E você vai na cidade E você vê que estes são teus filhos lá E é por isso que eu estou dizendo Que os pregadores podem dizer o que eles quiserem A humanidade pode dizer o que eles quiserem Mas sem a unção Você não pode falar com a mãe destes meninos Sem a unção você não pode falar conosco Porque somente a unção E se Deus realmente te enviou Porque tudo que eu sei É que quando o Senhor te chama Ele normalmente te unge Especialmente quando há uma grande necessidade Então quando Ele te unge Então você faz as obras É a unção que faz a diferença E sem a unção Estas palavras são vazias Porque famílias estão passando por angústia inacreditável E em grande necessidade Grande dor Por todos estes anos Por todos os anos Você vê o seu filho sentado assim Na calçada E você teme que um carro venha Passe em cima dele Então ele morre Então as fotos que nós vimos deles Em suas condições Em sua condição de lunáticos É este estado Tão terrível Totalmente louco Enfermos mentalmente E morando nas ruas Falando sozinhos Então os jovens Dessa igreja Eles foram lá E pegaram eles E os trouxeram Quando estava chegando O dia do serviço de cura Então agora Este é um estado Muito, muito terrível E então Então quando os jovens Da igreja Eles vão até lá Pegam eles Então barbeiam E raspam o cabeça deles Eles os amarram Já Para o caso deles Tentarem fugir Então eles os colocaram Em veículos E trouxeram A Central Park Naeróbia Vamos ver Quando eles chegaram lá Quando eles chegaram Em Central Park Naeróbia Então os médicos Estão examinando eles Qual é o seu nome? Amém Amém Louvado seja o senhor Qual é o seu nome? Amém Louvado seja o senhor De qual região a senhora é? De qual região a senhora é? Ongatahongai Eu posso ver que a senhora Entrou neste campo Por favor Descreva para mim Qual a condição deles Eles têm sido Enfermos mentais Por mais de 20 anos Eu levei muitos anos Ao hospital Até que eu desisti Qual realmente é a condição? Eles se tornaram Totalmente lunáticos Quando eles Normalmente eles saem de casa Eles dormem na rua E uma vez Um deles chegou Até Malaba Algumas vezes Eles ficam andando Outras vezes Eles desapareceram Por muitos anos Eu gostaria de saber O nome dele Kahúria Ela está dizendo Que ela levou Por mais de 10 anos Os dois ao hospital Psiquiátrico Os hospitais Não puderam fazer nada Com ele Quando o pai deles morreu O pai deles morreu Por causa de angústia E úlceras Por causa do estado Dos filhos Muito triste 20 anos De loucura Eles desaparecem Então eles têm Ela tem que procurar E trazê-los de volta Eles podem ir Para qualquer lugar Agora é quando Eles foram curados Aleluia Depois da cura Houve uma celebração Há tanto Entre este momento E aquele outro momento Mas aqui é 3 anos Depois Nós estamos correndo Por causa do tempo Recentemente Agora Eles enviaram O seu relatório De progresso 3 anos Depois da cura Hongata Hongai Eles vieram de lá Eles eram muito conhecidos Na cidade deles Muito conhecidos E vocês podem ver Agora Pessoas normais Vestidos com Terno e gravata Cozinhando para eles mesmos Ele é canhoto Que poderoso Aleluia Aleluia Este é um momento Muito poderoso Agora O poder Da unção Do Senhor O poder Do último vinho Mas o que é mais Espantoso De tudo É que o Senhor Ele sabia Que eles eram gêmeos Então ele curou Os dois Eu quero dizer Se o Senhor Tivesse curado Apenas um Isto já seria Grande demais Para nós Nós agarraríamos Isto Até a vinda Do Messias A razão Pela qual Ele abre a boca Daquele jeito É por causa Da Porque ele está Cortando cebola Então a cebola Tocou Nos olhos Dele É por isso Que ele fez Isto Mas eles Podem cozinhar Para si Mesmos E você vê Que ele está Cortando E quando ele Vê uma parte Ruim do tomate Ele joga Fora Este é O verdadeiro Teste Da cura Dele Eles comem Comida Muito saudável Você vê Que ele está Cozinhando Muito bem Cobriu um pouco Olha isto Agora Então quando está Pronto Ele serve Enquanto está Quente Isto é Incrível Aleluia Aleluia Os lunáticos Agora estão Vivendo Bem Cozinhando Para eles Mesmos Isto é Surpreendente E a forma Como a casa Foi preparada Para eles E eles Estão Estabelecidos Lá Oh Que igreja Tão poderosa E depois De lavar Olha aquilo Eles sabem Que tem que lavar Os seus pratos Você lava Um com detergente E sabão E então Ele enxágua Deste outro lado Isto é maravilhoso E eles estão Comendo Comida Saudável Eles são Muito saudáveis Eles estão Vivendo Muito bem Isto é Muito poderoso Aleluia O último Vinho Quando o Senhor Disse Encha Aqueles potes De pedra Então agora Eles são Pessoas Normais E eles Estão Trabalhando No Lava Carros E eles Estão Ganhando O seu Dinheiro Eles compram Comida Eles trabalham Lá No Lava Jaco Eles estão Trabalhando E eles Eles trabalham E põem comida Na mesa Então você vê Os obreiros Da nossa igreja Há um lugar Onde eles Lavam Carros Eles trabalham Lá Eu estou repetindo Isso Há um lugar Onde eles Lavam Onde Um lava Jato Onde eles Trabalham Então agora Você pode ver Que eles estão Vivendo Vidas Normais Esta é uma linda História A história Do sangue De Jesus Eles podem Cozinhar Para si Mesmos Há duas Camas Nesta Casa E eles Estão Comendo Comida Muito Saudável Ah Ele abriu A boca Por causa Da Cebola Que Ardeu Nos olhos Dele Ele abriu A boca Por causa Do ardor Da cebola Que entrou Pelos olhos E pelo nariz Dele Então ele reagiu Normalmente Como as pessoas Reagem Que maravilha Aleluia E a parte E a parte Que você não come Você vê Que ele Põe Que ele Deixa De fora A verdadeira Medida Da cura Dele Gugin E carruia Os gêmeos Que eram Totalmente Lunáticos Então pelo Poder Do sangue De Jesus Quando o Senhor Me enviou Para a igreja Para o mundo Para as nações Para a terra Para os quatro Cantos da terra Para restaurar Para restaurar O poder Da cruz De Jesus E o poder Do sangue De Jesus Veja Eles estão comendo Com tanta saudade Com tanta Eles estão comendo Comida tão saudável Eu queria até estar lá E eles estão comendo Enquanto está bem quente É bem saudável A comida Então o Senhor Agora fez uma coisa Muito grande Na vida Desta nação Ao remover Estes lunáticos Das ruas E agora Eles estão ganhando A sua vida Eles estão ganhando A vida Eles vão Trabalhar Nós temos Pelo menos Vinte aleijados Para mostrar Hoje Há muitos Muitos Aleijados E muitos Lunáticos Nós vamos Cobrir o máximo Que pudermos Hoje Há um lugar Onde eles Trabalham Onde eles Lavam Carros É um Lava-jato E um Tchau E aí 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 E aí